E na sessão de hoje à tarde, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou pedidos de liberdade a um homem que matou um outro durante uma briga de trânsito. O réu é acusado de matar um homem em janeiro de 2010 por motivo banal. Dois meses depois, foi decretada a prisão preventiva por conta da periculosidade do réu. O acusado fugiu após descobrir o tempo da pena e não foi mais encontrado. Em 2011, depois de ficar mais de um ano desaparecido, o réu se entregou na Bahia, estado onde estava morando. A vítima era motorista de ônibus na cidade de São Paulo e estava trabalhando no momento do crime. O motorista de um carro se sentiu prejudicado no trânsito e começou uma discussão com ele. O acusado perseguiu o motorista até um bar e atirou na vítima que morreu. Os ministros concordaram com o relator, ministro Gilmar Mendes, que disse que essas alegações não afastam a culpa do réu e que a fuga já é motivo suficiente para manter a prisão preventiva. O ministro relator disse ainda que a prisão também é importante para manter a segurança da população. Por unanimidade, o pedido foi negado.